Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, pra quem já acompanha o nosso canal viu que eu já mostrei a avaliação completa e detalhada do novo Volkswagen Jetta GLI 2022, que alguns canais chamam de 23, porém ele é 2022, beleza? Bom, eu mostrei na avaliação a cor preta e agora eu vou mostrar pra vocês essa cor cinza pura que acabou de chegar nos nossos parceiros da Volkswagen Comasa de Marília. E como daquela vez que eu mostrei a avaliação pra vocês, eu não tive contato na parte interna do carro, agora eu vou mostrar um pouquinho mais detalhado ali o volante, como que funciona o sistema touch dele e tudo mais e falar algumas outras coisinhas que eu descobri também, beleza? Se você gostar do meu vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho e bora pra mais esse vídeo. Roda a vinheta! Aí galera, ó, que cor linda, viu? Tinha chego o preto aqui, mas essa cor cinza puro, sem dúvidas, é uma das cores mais bonitas que eu vi no GLI até agora, ficou muito show. Olha lá, grade com escrita GLI aqui, aqui na parte inferior aquele detalhe em vermelho. Bom, eu não vou mostrar uma avaliação, estou mostrando aqui um pouquinho os detalhes, pra quem quiser ver a avaliação tem um card ao final e também o comparativo entre o 2019 e o 2022. Depois eu também vou trazer pra vocês um comparativo do sistema de som, visto que aqui ele perdeu o sistema Beats, tá? Mas ao que parece, o som é melhor que o 2019, a gente vai testar, vai ter vídeo no canal pra vocês também, beleza? Ó, essa questão dos freios também, eu já pedi pro pessoal aqui da Volkswagen Comasa, pra eles solicitarem informação pra fábrica, por quê? Segundo o site da Volkswagen, os freios são na mesma medida do anterior, porém eles parecem maiores. Então, confirmando essa informação, eu trago pra vocês também, beleza? Então, aqui por fora, vocês já conhecem. Olha, essa cor ficou muito, muito show. Deixa eu fechar aqui. Bom, consegue atrás primeiro, olha lá. Os bancos, como vocês podem ver, ele tem essa tonalidade puxada pro vinho no centro. Vamos entrar aqui, que é aqui que eu quero mostrar pra vocês algumas coisas. Bom, e o que que eu quero mostrar pra vocês aqui no interior? Quero mostrar aqui o sistema touch do volante, porque eu não tive contato com o interior dele, eu pedi pra uma pessoa filmar e fui acompanhando as gravações. Então, eu quero ver como que é a resposta tátil e passar pra vocês a informação também, porque às vezes é dúvida de alguém, né? Vamos acionar a iluminação aqui, ó. Então, ele ilumina essa região. Boxplay aí, que o pessoal já sabe que está vendo no GLI. E vamos focar aqui nessa questão. Também depois eu vou mostrar pra vocês uma outra coisa que eu descobri, que o GLI 2022 não tem e o 19, por exemplo, tem. Beleza? Então, aqui nas questões do comando. Eu vou até trocar o microfone aqui, vou colocar no microfone da câmera pra vocês poderem ouvir o barulho de quando você clica. Bom, coloquei no microfone do celular, agora talvez vocês consigam ouvir um pouco melhor a captação do sistema tátil aqui. Esse volante, ele é touchscreen. O que que isso quer dizer? Ele, quando a gente desliga ou liga ele, ele aciona aqui. E esses botões, por mais que sejam uma, digamos, uma tela aqui nessa região, eles são clicáveis. E ele tem uma resposta tátil também. Vamos ver se eu consigo, ó. Não vai focar nada, mas é só pra vocês ouvirem o barulho. Então, ele é capacitivo touch. Então, você consegue ter uma resposta tátil quando você clica. Quando o volante tá desligado, a gente já não tem, ó, essa resposta tátil. Então, é um motorzinho que usa essa contra-força. Pra parecer que você está clicando num botão, beleza? Aqui é os comandos do piloto automático adaptativo. E aqui a gente tem do som. O som, o que que é importante dizer, ó. A gente clica aqui e ele aumenta. Porém, quando eu simplesmente arrasto assim, ele dá um comando, como se realmente estivesse aumentando, mas ele não aumenta. Eu não sei se isso é por conta da Volksplay, porque lá fora tem esse volante no Arten, por exemplo, e se eu não me engano lá, dá pra fazer isso. Agora aqui, no GLI, não dá. Tá? Então, tem que clicar mesmo. Agora, com relação a passar faixas aqui, se você arrastar, ele realmente passa as faixas, tá? E uma outra sensação tátil também. Viu como que é diferente? Talvez tenha captado aí pra vocês verem. E aí, tem o comando de voz aqui também. Esse botão não tem resposta nenhuma, com essa central pelo menos. A gente tem aqui também o botão View. O botão View, o que que ele faz? Ele altera ali o layout do painel. Porém, esse veículo aqui, ele não mostra o GPS espelhado por conta da Volksplay, tá? Então, uma dúvida que muita gente tem também, a gente sempre responde nos vídeos. Tenho que dizer que esse volante ficou com a pegada muito melhor do que aquele volante, igual ao do Golf GTI que tem no nosso Jetta GLI. Tá? Ficou bem mais bacana. Porém, eu particularmente achei o volante anterior com comandos físicos melhor do que esses comandos táteis. São mais bonitos, mais interessantes de se ver, tudo mais. É mais impressionante, mas eu acho que a resposta lá naquele botão é melhor. Minha opinião. Se você já testou, deixe nos comentários também. A gente tem a escrita GLI aqui também. Bom, lembra que eu falei pra vocês no início do vídeo que eu ia falar que teve uma outra mudança aqui também? A gente já soltou o vídeo falando sobre mudanças e tudo mais. Então, ó. Isso aqui que mudou. No GLI anterior, isso aqui eu não tinha percebido, porque eu não tinha tido acesso com o interior do veículo, mas hoje a linha anterior ele tem tipo uns ganchinhos aqui. Eu vou deixar imagens pra vocês depois também. Tem uns ganchinhos aqui. E é de acordo com o copo que você coloca, ele prende melhor. Esse aqui já não. Então, ó. Esse aqui é um acessório que vem com ele. Olha como ele fica aqui, ó. Balançando. Depois no meu eu mostro pra vocês, mas ele não fica balançando. Lá ele fica fixo, travado. Então, o outro downgrade que a gente achou aqui. Depois eu vou ter também um conteúdo aqui sobre o sistema de som, porque ele perdeu o sistema de som Beats, porém, a qualidade sonora, ao meu ver, ficou melhor, viu? Achei mais interessante, então eu vou gravar o teste do sistema de som pra vocês também. E aí vai estar disponível depois no canal. Beleza, galera? Aí, galera, a gente tava filmando o cinza puro pra mostrar pra vocês a diferença de cor e acabou de chegar esse branco também. Olha que bacana. Ainda das cores que eu mostrei, a que eu acho mais legal ainda é a cinza puro, mas esse aqui também ficou bem bonito. Ele tá sujo ainda, tá com os plásticos de proteção, não veio com teto solar, ó. Brincadeira. Tá aqui com o plástico aqui embaixo, ó, tampando o teto. Mas olhando assim, até assustou. Falei, nossa, tá vindo sem teto também. Então, onde a gente sabe é todos com teto, né? E aí? Que cor que vocês acham mais bonita até agora? Deixa nos comentários aí. Aí, galera, agora removeu os plásticos, ó. Agora vocês podem ver como que ele realmente é. Olha que bacana que ficou nessa cor também, viu? Ah, ainda bem que eu não tenho dinheiro pra comprar outro. Muito show. Apesar que cinza puro ainda ganhou meu coração. E já tô sabendo que vai vir um vermelho também, hein? Tem vermelho chegando, só vai faltar o azul, hein? O azul até agora só vim por imagens. Show de bola. Coisa linda. Parabéns aí ao proprietário, porque o negócio é show. Ó, vou mostrar aqui também uma outra coisa aqui no vídeo de avaliação que a gente não conseguiu mostrar. Eu já comentei sobre isso. Mas, ó, aqui a gente tem o botão agora que você tem que apertar pra travar e destravar o veículo. Antigamente era só inserir a mão na maçoneta, agora não temos mais. E o material aqui na parte interna da maçoneta, não sei se eu vou conseguir mostrar, mas eu tenho um material como se fosse sem pintura, sabe? Aqui atrás, então mudou o material também. Nada demais, tirando essa questão de que antigamente eu inseri a mão aqui e já liberava, agora tem que apertar o botão, então tem que fazer assim. Mas é uma outra mudança que a gente falou aí também. Beleza? Assistam os nossos vídeos aí no final com a avaliação completa, os comparativos e também as alterações que teve no motor, porque esse carro sofreu alteração no motor também e eu já tenho um vídeo comentando isso pra vocês também e vai estar na descrição. Beleza, galera? Muito obrigado por terem assistido a mais esse vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho, um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho